Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvida de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito imobiliário, sempre temos muitas dúvidas dos nossos telespectadores e quem está aqui hoje é um grande especialista no tema, doutor Daniel Escalona, seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores. Um abraço ao nosso querido Machado Filho que está se convalescendo em casa. Um abraço fraternal. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta, uma pergunta um pouco mais longa aqui de uma telespectadora anônima que é um problema que ela tem enfrentado e que muitas pessoas também têm esse mesmo problema. Ela falou o seguinte, esse programa é uma grande ajuda na vida das pessoas. Muito obrigado pelas palavras. Há anos enfrento três árvores do vizinho ao lado da minha casa, arbustos imensos, aproximadamente com 30 metros há uns 30 anos. Há sujeira, folhas, galhos, atingem todo o meu terreno. Tenho prejuízo financeiro mandando limpar com frequência o telhado, o pátio e consertando o telhado. O imóvel fica alugado. Faz oito anos que reclamo com a imobiliária e também com o proprietário que mora em Santa Catarina. Eles não tomam nenhuma providência. Mando que eu resolva o problema. Já fiz poda três vezes com empresa especializada e laudo técnico. Tudo com o meu dinheiro. Como a copa está muito alta, as podas não resolvem mais. Com os ventos, tudo vai para o meu pátio. Tenho quase 80 anos e moro sozinha. Enfim, passo dias limpando. Posso entrar no juizado especial? Tenho respaldo da lei, doutor Daniel? Então, tem sim. O artigo 1282 do Código Civil trata das árvores limítrofes. Então, lá está previsto que ela pode, por exemplo, podar as árvores no limite vertical da linha de divisa. Então, isso muitas vezes resolve parte do problema, mas não a totalidade. Porque, como ela diz também, são árvores gigantescas e o vento traz, de fato, as folhas para o terreno dela. Neste caso, nós nos enquadramos lá no artigo 1277 do Código Civil, que trata do uso anormal da propriedade. Quando uma propriedade causa prejuízo às demais, às propriedades lindeiras, ela pode, sim, recorrer ao judiciário para extirpar essas árvores, ou seja, para cortar essas árvores em definitivo e também buscar o ressarcimento pelas despesas que ela está tendo com a manutenção provocada pelo mau uso da propriedade, ou seja, pelo uso anormal. Não seria um mau uso, mas um uso anormal da propriedade em função dessas árvores. Ela pode, sim, tem direito de recorrer ao judiciário e buscar o ressarcimento dessas despesas que ela tem com a limpeza. Doutor Daniel, mas, de claro, se a árvore tem risco de queda, acho que com certeza é algo que pode ser mais célebre. Mas se ela traz apenas, entre aspas, apenas, eu não estou minimizando aqui o problema, que realmente quem mora no lado é um problema grande, principalmente de custos financeiros. Mas cortar uma árvore também não é bem fácil, também sim, para uma árvore que está sadia, que não tem risco de queda. É, mas veja, João, muitas vezes uma árvore, quando ela é plantada na linha divisória, e aí a lei também estabelece que as árvores plantadas na linha divisória, elas pertencem a ambos os proprietários. Mas, no caso dela, aparentemente a árvore está no terreno do vizinho, não está na linha divisória, portanto, se estivesse, ela teria o direito de cortar sem nenhuma autorização. Por outro lado, nós temos que entender assim, muitas vezes as árvores são plantadas pequenas, e aí com o tempo aquilo cresce, as raízes acabam se estendendo pelo terreno do vizinho, causam problemas na rede de esgoto, causam problemas à piscina, muitas vezes, sem contar a sujeira. E o muro também, pode ter que cair o muro também. Pode cair o muro, enfim. Então, nessas circunstâncias, a lei prevê a possibilidade de ser essa árvore extirpada. Pode, ela deve recorrer ao judiciário para exigir o corte definitivo. Ninguém é obrigado a conviver se a árvore realmente estiver causando problemas graves, como ela anuncia aí na pergunta. Muito bem. Temos agora a pergunta de um anônimo. Sou pré-proprietário de um apartamento com box. O apartamento e o box estão alugados para pessoas diferentes. Agora fiquei sabendo que as despesas do condomínio estão sendo cobradas de um único inquilino, ou seja, do apartamento. Ele me pediu o ressarcimento de valores pagos referentes a três anos. O do box não quer pagar os valores desses anos devidos. Como posso resolver esse problema, doutor Daniel? Então, as despesas condominiais, como a gente já disse várias vezes aqui no programa, elas são cobradas proporcionalmente à fração ideal de cada unidade no condomínio. E o box não é diferente. O box possui lá uma matrícula muitas vezes independente, com uma fração ideal no condomínio. Portanto, as despesas condominiais devem ser cobradas proporcionalmente. Porém, as administradoras não fazem essa discriminação, ou seja, dois boletos de cobrança de condomínio, um para o box e outro para o apartamento. Vem tudo na unidade. Então, somam-se as áreas da unidade, do apartamento, mais a área do box e é cobrado esse condomínio, então, do apartamento. Naturalmente, o proprietário, o locatário do apartamento não é obrigado a arcar com esses custos. Portanto, ela diz que está pedindo ressarcimento e deve ser ressarcido. E ela pode, sim, buscar essa cobrança do locatário do box. Agora, é preciso deixar claro, se houver previsão contratual para isso, porque muitas vezes as pessoas alugam o apartamento através de uma imobiliária e alugam o box para o vizinho. Sim, de boca, de boca. De boca, verbalmente, R$ 150,00 por mês, R$ 200,00 por mês. O vizinho está aqui, está vazio mesmo. E aí nós não temos a chamada previsão contratual de cobrança de despesas extraordinárias, como condomínio, água, que também seria proporcional, etc. Então, nessa hipótese, ele não poderá buscar o ressarcimento do locatário do box. Agora, se ele tiver um contrato com a previsão de cobrança de aluguel mais os encargos, ele poderá, sim, buscar nos últimos três anos, que é o prazo prescricional da cobrança de aluguéis, buscar essa cobrança do dono do locatário do box. Por isso, a importância de formalizar e sim procurar um profissional, um advogado, para auxiliar nesse processo de contrato, que geralmente reduzem substancialmente possíveis dores de cabeça. E até prejuízos. E prejuízos. Aí pode, se não haver previsão contratual, ele terá de arcar com a cobrança. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Fábio. O meu condomínio tem convenção que foi feita na época da construção do prédio, há 30 anos atrás. Em assembleia, foi discutida a atualização dessa convenção. Fiquei com uma dúvida sobre isso. É necessário e possível atualizar uma convenção? Quando deve ser feita, doutor Daniel? Bem, Fábio, a necessidade, ela vai ser imposta conforme os usos e costumes das áreas condominiais. Então, vamos lá. Condomínio muito antigo, resolveu lá pelas tantas estabelecer um salão de festas, que não tinha no projeto original. Então, se construiu um salão de festas. E a previsão da convenção, naturalmente, não tinha a utilização desse espaço. Então, há aí uma necessidade, nessa hipótese, uma necessidade de readequação da convenção. Não existe nenhum impedimento legal quanto à revisão das cláusulas convencionadas. Ela pode ser feita desde que respeitado o quórum mínimo, em assembleia, uma assembleia legalmente constituída, convocada com antecedência, e os moradores poderão, então, estabelecer novas regras para a convenção. Então, não há nenhum impedimento quanto à revisão da convenção. Bom, acho que eu vou dar a última pergunta a esse bloco aqui, que é da Martina. Tenho e moro em um imóvel de usufruto meu. Agora estou pensando em morar em outra cidade e gostaria de saber se posso alugar esse imóvel. Dona Martina, pode sim. Como o próprio nome diz, o Instituto Jurídico Uso e Fruto. Uso fruto. Então, portanto, a senhora tem direito a usar, fruir dessa propriedade, e, portanto, poderá, sim, alugar, morando em outra cidade, e receber os aluguéis deste imóvel na qual a senhora é usufrutuária. Muito bem. Deixa eu dar mais uma perguntinha aqui, que é de um telespectador anônimo. É legal a cobrança de taxa de decoração e paisagismo no contrato de compra e venda de um imóvel? Não, não é legal. É preciso entender um pouco melhor essa situação. Muitas vezes o que o telespectador quer saber é se pode haver distinção de preços em unidade habitacional no mesmo condomínio com a mesma metragem. Me refiro aqui às questões dos apartamentos decorados. Então, é feita uma decoração num apartamento pela construtora para promover e impulsionar as vendas, e a pessoa quer adquirir aquela unidade porque já está mobiliada. Então, naturalmente, o preço daquela unidade será diferenciado. Então, poderá, sim, ser cobrada essa taxa adicional. Mas, no caso de decoração e paisagismo, não. O STJ já tem pacificado essa questão. Não é possível essa cobrança em separado. Muito bem. O tempo está voando, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu aparelho, número 51-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito imobiliário com um grande especialista, o doutor Daniel Scaloni, que está aqui conosco esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, agora a pergunta de um telespectador anônimo. Tem uma pergunta ao programa relativo ao fato visto dentro de um condomínio fechado, onde um morador sem porte de arma disse que ia apoiar a segurança do condomínio ficando no mesmo com esta arma. Sei que tudo que acontece ou não nos condomínios é por votações em assembleia e, nesse caso, nem isso aconteceu. Mas acredito que nem poderia, pois o mesmo não tem porte de arma. O que poderia acontecer com este morador devido a essa sua postura, doutor Daniel? Então, compete ao síndico responder pelo condomínio. A sugestão que se dá é que o síndico notifique essa pessoa para que não proceda desta forma, porque qualquer ato praticado ilicitamente, como é o caso, ele não tem o porte de arma, poderá recair sobre o condomínio. Então, portanto, se essa pessoa cometer um crime com essa arma e estiver dentro das dependências do condomínio, em fazendo a segurança do condomínio, o condomínio poderá ser responsabilizado. Então, orienta-se a esse síndico que notifique essa pessoa, esse morador, para que não proceda desta forma, sob pena de arcar sozinho com as responsabilidades. Assim, o condomínio se resguarda. A pessoa que não tem porte de arma não pode, naturalmente, andar fora da sua casa com aquela arma e, especialmente, fazendo segurança ao condomínio, como é o caso. Completamente irregular a atuação desse morador. E se o síndico poderia fazer um boletim de ocorrência? Deve, 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 claro, naturalmente deve fazer. Se ele insistir no ato, deve, sim, comunicar à autoridade policial o que está acontecendo. Essa moradora pode até perder a arma, até, né? Exatamente. Por isso, chega lá e está vendo, ele está portando arma sem porte. É, e é importante destacar a responsabilização do condomínio, porque, afinal de contas, ele estaria fazendo a segurança do condomínio. Então, veja o alcance disso. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Verônica. Tenho uma dúvida. Eu sou obrigada a pagar a taxa SAT, Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária, doutor Daniel? Não, dona Verônica, né? Verônica. Dona Verônica. Não, não é obrigada, não. A SAT, que é o Serviço de Assistência Técnica Imobiliária, é uma taxa imposta, muitas vezes, pelo incorporador para a elaboração do contrato por um escritório de advocacia ou para um assessoramento técnico ao comprador. Não há essa necessidade. A responsabilidade do comprador, no caso de um imóvel na planta, é, no máximo, dividir o comissionamento, a taxa de corretagem com a incorporadora, mas jamais aceitar esta venda que nós consideramos aqui no Consumidor em Pauta como uma venda casada. Ou seja, vende a unidade e vende também uma prestação de serviço de assistência técnica imobiliária. Isso é ilegal. O STJ já pacificou, inclusive, matéria simulada pelo STJ, não é legal a cobrança e não é obrigada ao pagamento. Eu realmente não sabia desse que você está cobrado essa taxa, hein? É, tem acontecido bastante coisas no mercado imobiliário. Bom, temos agora a pergunta do Glauco. Glauco, quero passar o imóvel para o nome do meu filho, que é menor de idade. Posso fazer isso? E se eu quiser depois vender, terei como? Então, veja que nós temos aí uma pergunta do Glauco, que não se sabe qual é a intenção efetiva dele, né? Obrigatoriamente, a transferência de um imóvel para o menor deve ser requerida judicialmente. Judicialmente? Judicialmente. Por quê? Pelo interesse do menor. Para evitar a fraude, que muitas vezes a pessoa transfere o imóvel para o menor, para evitar um bloqueio judicial ou alguma coisa do tipo. Então, a assistência jurídica, digamos assim, o aval do Poder Judiciário é importantíssimo neste caso. Ele pode também adquirir, vamos supor que não seja o caso de um possível fraude acreedor, que ele queira adquirir um imóvel e registrar este imóvel em nome do filho menor. Essa é a doação modal, a chamada doação modal prevista em lei, mas não há nenhum impedimento disso. Ele pode fazer isso, naturalmente, quando ele for vender, se o filho for menor, terá de ter o aval do Poder Judiciário igual. Ou seja, será necessário um alvará judicial para vender. Então, recomenda-se sempre que se faça o requerimento ao Poder Judiciário, até para preservar o interesse do menor. O cartório de imóveis, ele aceita isso ou ele pede seu alvará do Judiciário? Ele vai pedir, necessariamente vai pedir. Então, para vender, vai ter que ter uma autorização de Judiciário. Com certeza. Eu pensei que era mais tranquilo isso. Não, no caso de venda, então, é pior ainda, né? No caso, a pergunta do Glauco é para transferir ou para adquirir um imóvel ao filho menor. No caso da venda, é pior ainda. O tabelionato não faz sequer a escritura sem o alvará judicial. Tá, pensei que era mais tranquilo. Tipo, pai e a mãe assinando junto, já estava resolvido. Não basta a assistência, tem que ter o alvará. Sempre estou aprendendo muito no programa aqui, com certeza os nossos telespectadores também. Bom, temos aqui a pergunta da Camila. Eu comprei o imóvel e estou com uma dúvida sobre quem paga o corretor. Sou eu ou o vendedor? Taxa de corretagem, sempre pelo promitente vendedor. Sempre pelo vendedor do imóvel é quem deve arcar com as taxas de corretagem. É, geralmente está no contrato de compra e venda, às vezes já fica definido ali, tem alguns corretores, eu já vi isso, de botar, o imóvel foi vendido por 300 mil reais. Então, 300 mil reais, 18 mil reais já fica ali, vai ser pago na conta do corretor. Isso. E a diferença ali, 282 mil será feito na conta do vendedor. Isso. Então, perceba que o imóvel, no teu caso aí, está sendo vendido por 300 mil e deduzido do vendedor, 18 mil da taxa de corretagem. Está correto, não tem nenhum impedimento disso. Taxa de corretagem, sempre pelo promitente vendedor. Há uma exceção, que são aqueles imóveis na planta, aqueles imóveis adquiridos de primeiro uso diretamente da construtora, em que, contratualmente, é estabelecido metade ao construtor e metade ao comprador, mas desde que previamente comunicado isso ao comprador. Nessa hipótese, poderá ser dividida a corretagem. Tipo, na hora da venda, 300 mil reais o imóvel, na planta. Bom, assinou o contrato aqui. Ah, não, mas agora que assinou o contrato, tem mais 3% para pagar para o corretor. Não, mas ninguém me falou nada. Não, essa surpresa não pode acontecer. Tem que ser previamente comunicado e expressamente previsto em contrato. Nesses contratos imobiliários de compra e venda, acho que geralmente são várias páginas, é importante às vezes contratar um advogado para auxiliar, porque tem muita letra miúda ali, que é a pessoa não lê tudo e quer estar feliz pela compra do imóvel, quer fazer aquilo o mais rápido possível, já teve o acordo da família para a compra e quer assinar, mas é importante nessa... Com certeza, o assessoramento jurídico é importantíssimo. Ainda mais uma compra que tem um reflexo... Muitas vezes é o imóvel da vida da pessoa, são dedicados àquele imóvel as economias de uma vida inteira, muitas vezes é o sonho da casa própria, então é importante não errar na contratação neste momento. Bom, tem agora a pergunta aqui do Edgar. Construí uma casa no terreno do meu sogro. Agora estamos discutindo sobre a posse do imóvel. ele é meu ou do meu sogro? Então, excelente pergunta. Quase não acontece isso. Quase não acontece isso. Acontece com bastante frequência e tivemos um caso aqui que me lembrei agora com a tua pergunta, do professor Arnaldo Rizardo, grande mestre que legislou sobre isso aí. O que diz o artigo 1255 do Código Civil? Aquele que semeia, planta ou constrói, edifica em terreno alheio, perde em favor do dono do terreno as plantas, as sementes e a construção. Então, quem constrói em terreno alheio, corre o risco de perder a propriedade, a construção, o investimento em favor do dono do solo. Mas eu tenho uma saídinha aí para o Glauco, que o parágrafo único deste mesmo artigo 1255, ele estabelece, é o salvo C da lei sempre, né, João? Ele estabelece que se a construção, se o plantio, a construção, a semeadura for superior ao valor da propriedade, então ele adquire o solo, ele adquire a propriedade. É muito interessante isso. Então, vamos lá, tem um terreno que vale 100 mil reais e sobre esse terreno de 100 mil reais, eu edifiquei uma obra e gastei 500. O terreno é do meu sogro, vale 100, gastei 500, e agora o sogro diz que o imóvel é dele. Não, nesta hipótese, ele adquire a propriedade mediante indenização ao sogro, que será fixada judicialmente se não houver entendimento entre eles. Então, o sogro diz, não, não, mas agora eu quero 200 pelo meu terreno. Não, o teu terreno só vale 100, eu gastei 500 aqui, então eu tenho o direito a adquirir o terreno. O juiz vai fixar a indenização a ser paga para o sogro dele. Então, é importante saber qual é o valor do investimento que ele fez em terreno alheio. Mas, então, fica aqui a dica, quem for construir na casa do sogro, da sogra, do cunhado, a chance de perder isso é bem grande. É bem grande. E todo mundo que está começando no casamento acaba se prevalendo disso, porque realmente o custo de comprar um terreno é muito caro, daí tu faz uma casinha nos fundos ali, ou às vezes na frente também. Isso, e aí depois o sogro... Aí brigam, e aí o sogro fica do lado da filha, e aí diz para o Glauco, olha, Glauco, perdeste o que tu... Não é bem assim. Recomenda-se também que as pessoas guardem as notas fiscais do investimento que fez. Isso ajuda no ressarcimento. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti